O Doubt, Enemy of City of Dunwell, Howard of 5000 Coins for Capture or Death Boas Splitters, sejam bem vindos ao Split Screen Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos mais um vídeo de Dishonored Antes de mais deixemos avisar que a minha voz não está à grande coisa Acabei de gravar a stream épica do quiz sobre a comemoração dos mil registros Dos mil subscritores no canal, já vamos com 1100 e qualquer coisa Mas eu não me esqueci, foi muito divertido, vocês divertiram-se também E para quem não assistiu, tem a oportunidade de assistir no canal o Indie Frida Aquilo que foi gravado naquela ano Houve uns problemas técnicos, coisas que teremos que melhorar para o próximo quiz Se é que vocês querem, obviamente Mas pronto, o que interessa agora é Dishonored Vamos continuar aqui a aventura E realmente a minha garganta dói Ora bem, no vídeo anterior Estamos então no Flooded District Um sítio meio mórbido Cheio de corpos Cheio de ratos, cheio de zombies E o nosso objetivo foi Era encontrar a base de Daud Mas, antes disso, o nosso equipamento Foi isso que eu fiz no episódio anterior Andei a procurar o cenário todo à procura E estamos então na rota Para encontrar Ok, tenho que ir lá abaixo Porque há lá coisas... Oh, balas Hum, deixei-me cá mandar uns espirulitos lá para baixo Aqueles tipos estão-me a irritar É para isto Ah, vai lá Ok, aqui está resolvido Tem lá coisas interessantes em baixo Oi, 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 oi É que estes tipos doem mesmo Atenção, não é? Toma que já almoçaram Ok? Pronto Assim, já estou mais esquecedinho Apenhar aqui o loot Só por causa deste fresquinho Mas faz parte Aqui mais nada Coração Bate aqui alguma coisa ou não? Não Tudo tranquilo Então, vamos lá Por cima Tudo cheio Mais granadas Não é preciso Ok, está tudo morto Ainda não sei porquê Não fui eu que matei estes corpos Atenção Não fui eu que fiz isto Ok, vamos lá então Para a base do Dalt Oi, já fomos vistos Igual, quem vais fazer? Cá está a base Eles estão todos em alerta Aquele pelo menos estava A ver se passamos aqui Sem lançar alertas Uma poçãozinha Naquele tipo Era fixe, ok? Ok Muito longe Está feito Ele que já estava Para ser alertado também Vai se aguenta-se Mais um bocadinho Ah, não Chate, chate, chate Estou a ser puxado Ah, deixa-me entrar Usei a chave Será que eles vêm atrás de mim agora? Há uns que vêm Outros não vêm Acho que estes não Dar aqui Um xeripitizinho Outras passion Tem aqui uma série de posters Acordi lá É isto Wanted For the murder Of the various Indivisions Of note As well as crimes Of heresy O Dalt Enemy of city Of Dunwell Howard of Five thousand coins For capture Our death Ok The offenses Of these men Are crimes Ok, ela é bem procurada Portanto Aqui na base De Dalt Recompor Coisas Que eu tenho que apanhar Isto Isto Certas Está bem Fuck O que é que eu vou fazer? Lá para baixo Poça Estes são mesmo bons Ok, bora lá Bem, este já não tenho pena de matar Quer dizer Me faltava agora Sacaninhas Sou um pouco perigoso só Ainda há aqui alguns Porque eu faço aqui o Tark E ainda por cima Eles não dá para ver Olha para isto Pronto Headshot Se é assim É assim Há mais ou não há Nem se tem Deixam-se ver Para o olho especial Deixam-se ver O que é que é que é possível? É Apois Deixam-se ver Não há O que é que é possível? Alô, conheço? Vamos aqui qualquer coisa para ir. Ah, ah, ah. Ok, estamos bem. Ok. Duas setinhas dá perfeitamente. Cá está a janela. Vamos entrar então na base. Tem nada a ser... Oi, oi, oi. Temos ali dois. Agora vai, se faz favor. Mesmo sítio. Ok, temos aqui um puzinar, é isso? Em sério? Ok, temos aí pistas novas. Temos algum tipo escondido. Oi, pedimos a salva. O que porulho? Eu não fui a tempo. Ok, daí pode ser estes dois. Fui tudo silencioso, certo? Certo, não acerto? Estes assassinos, demorados. Não, tenta lute. Ai, não te fez. Ok, temos dardos. Precisa a chave do dode. Será que temos que matar ali e depois gritar ali? Vamos lá, gravar isto. Agora não temos a Samuel para nos ir buscar depois do barco. No fim da missão temos que nos orientar, não é? Vamos lá. Ah, ah. Fs é defs. Ninguém te pode ver, nem ao vir. Faste, não faste? O que é isto? Kill the light! Porquê que estás a filmar isto, já agora? Porquê o propósito? Uma sala de treino de assassinos, é isso? Ok, isto não é para apanhar? Isto é um libidinzinho. Vem devendo aqui. Só aqui, só aqui. Vamos ver que blinque. Opa. F***. F***. Mas quais é que são as opções do jornal então? Steel Dodge Key, ok? Eu vou fazer isso, mas o que é que é preciso fazer? Estou a matar os assassinos todos, porque é que se lixem? Já vamos pois, vamos embora? Espera estar todos os recantinhos à procura de qualquer coisa. O Dodge Key está ali. Com algum receio. Está ali ele, o Dodge. Se calhar melhor darmos a volta por cima, não é? Está ali alguém? Não é só o passo? Ok, onde está o Blink? S***, vou ser visto aqui em cima. Praticamente preciso das chaves de dodos para tudo e mais alguma coisa. Não sei para onde é que é o tipo a descer. Mas vão ver-me eliminar. Aquele tipo ali que me está a chatear. Está a dizer uma coisa maluca. Ok, não sei se você está a chatear. Não sei se você está a chatear. Estou a chatear contra o Carvalho. Será que dá para meter-lo a dormir? E agora nós lutamos com o duelo Que não dois outros poderiam lutar contra o caixão da clocka Eu estou esperando por isso Vamos ver se o exterior vai salvar a tua vida Ou a minha Por que você lutou? Então você perdeu tudo Ou os homens que te ameaçaram e te deixaram morrer Ou a tua empressa morta? Não quero Eu não quero O que ele está contra ti? Não somos nada Você acha que eu sou o teu inimigo? Não importa Você tem que fazer o seu inimigo? 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 Não importa o seu inimigo? Não importa o seu inimigo? Não importa Vamos tentar Vamos tentar Você tem que fazer o seu inimigo? Você tem que fazer o seu inimigo? Não importa Você tem que fazer o seu inimigo? 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 Hum Vou tentar fazer aqui outra coisa É uma boa ideia possuir o guarda ao pé dele Uma pessoa tem tantas possibilidades para abordar o jogo que até antes esquecíamos da forma correta se calhar fazer Vamos ver ok Então mas este está aqui outra vez? Vamos possuir este gajo Então onde é que está? Oh shit Ninguém nos vê? Vamos gravar só porque sim Ui que ele vem-nos? Bate embora Ok O tunel está ali O tunel alternativo está ali em baixo E agora como é que sai para ali para baixo? É uma boa pergunta, certo? Veja como foi eu vou gravar porque eu acabei de roubar o próprio boss sem lhe fazer mal Ok, vamos tentar fazer isto Ok, por aqui E temos o caminho então para os túneis Afinal é mais fácil do que aquilo que eu esperava E já temos as chaves E agora E agora? Está aqui tudo morto já E agora? Ok, uma série de coisas das chaves que eu achava dele Ok, uma série de coisas das chaves que eu achava dele Cadal de seguir Onde é que é o objetivo? É roubar o homem até mais não? Aqui foi onde eu entrei Aqui foi onde eu entrei Que ao bocado Que ao bocado até precisava de usar aqui uma chave Acho que foi eu e que não tinha Deixa-me lá ver se é aqui Não Não Mas não ficou qualquer coisa que deixei para trás que era preciso achar o teu Ok, temos lá baixo Os ossos Os ossos para apanhar Aqui é a fuga Aqui é para baixo Aqui é a fuga Aqui é a fuga Vamos ajudar de nada Aqui é uns retitos A ver esse caminho para eles Aqui é uns retitos Ratos, ratos Aqui é um piso Deixa-me portar aqui abrimos AHA! Consegui uma corda Ok, abaixo Aqui é o que está aqui E aí Ok, para baixo Ah tá lá embaixo, a rodozinha, melhor olhar para nós, está lá para baixo? Então, passou-se. Posso olhar para baixo que o gajo começa a aparecer na corrente. Ok... Aqui qualquer coisa. Não era aqui... Não é nada, temos que continuar a descer, não é? Está bem até aqui. Lá em baixo a ruína. Há está a chave do Doubt. É isso. Acho que fugimos. Fugimos então da base de Doubt. Não fizemos mal em ele, tal como é a missão não letal. Eu tenho feito algumas missões importantes. Isto ainda é assim nos rádios. Target Spare Doubt. Portanto, não o matei. Vamos ver o que é que isso contribui. Segui a sugestão então do Kenners. Que me disse para não matá-lo. Vamos ver porquê. Get out quarantine model of the flooded district. Mas pronto. Acho que vamos chegar por aqui pessoal. Antes de irmos então para aquele portão ali. Que é o objetivo. Um episódio mais maçudo. Digamos assim. Mais furtivo, ao menos no tempo. Avançou-se menos na história desta vez. Houve vários imprevistos. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Já sabem. Digam nos comentários o que é que estão a achar. Se tiverem mais dicas para mim. E vemo-nos então no próximo episódio de Dishonored. Grande abraço. Um vídeo novo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.